Conforme o Código de Processo Penal, certos requisitos, sempre que possível, deverão constar do requerimento de instauração de inquérito policial, dentre eles a individualização do indiciado ou seus sinais característicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado. Inciso 2º. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. § 1º. O requerimento a que se refere o nu. Inciso 1º. Conter a sempre que possível. b. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. § 1º. O requerimento a que se refere o atingir 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 o